Música Vem joga, vem joga, vem joga, vem joga, vem joga na bunda Gostando, 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 gostando no meu peru Mais tanto, mais tanto, mais tanto, estando no meu peru Mais tanto, mais tanto, mais tanto, estando no meu peru Corta-me, 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 corta-me Nenai Gosta menina Bastante, 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 bast Vem jogando a bunda Gostando no meu peru Gosta-me Gosta me Bastan, 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 ele Assa, 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 assa Legenda por Sônia Ruberti